Hoje, eu lembro do tempo que era longe A fase boa chega, mas as vezes some No telefone, MC Sra, grava esse nome O nosso bonde, na madruga, nós se divertia Juntava um troco, era tudo que eu tinha Sei que era pouco, mas te prometo um dia Ainda vai se orgulhar de mim O que tu sonha? De frente pro mar, ter aquela goma Uma viagem pra Fernando de Noronha A gente sonha, a gente sonha Em poder te dar uma vida boa, não vai ser mais funcionar Vai ser patroa, minha coroa, sorrindo à toa Maior riqueza é ver minha família No rosto que era tristeza, agora alegria Mas quem diria, que a tal da ovelha negra iria vencer na vida Não, não deixe que ninguém lhe diga o que fazer Na sua pior tem mais de cem Querendo ver você perder Não, e que não morra a esperança Porque quem busca sempre alcança A vitória é a melhor vingança A vitória é a melhor vingança Não, não deixe que ninguém lhe diga o que fazer Na sua pior tem mais de cem Querendo ver você perder E que não morra a esperança Porque quem busca sempre alcança A vitória é a melhor vingança A vitória é a melhor vingança DJ Luizinho Pesado, né? Ei DJ! Precisa gritar, moleque Hoje, eu lembro do tempo que era longe A fase boa chega, mas as vezes some No telefone, MC, grava esse nome O nosso bonde, na madruga nós se divertia Juntava um troco, era tudo que eu tinha Sei que era pouco, mas te prometo um dia Ainda vai se orgulhar de mim O que tu sonha? De frente pro mar, ter aquela goma Uma viagem pra Fernando de Noronha A gente sonha, a gente sonha Em poder te dar uma vida boa Não vai ser mais funcionar Vai ser patroa, minha coroa Sorrindo à toa Maior riqueza é ver minha família No rosto que era tristeza agora alegria Mas quem diria Que a tal da ovelha negra iria vencer na vida Não, não deixe que ninguém lhe diga o que fazer Na sua pior tem mais de cem Querendo ver você perder Querendo ver você perder A vitória é a melhor vingança 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 A vitória é a melhor vingança